Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, trazido mais vídeo pra vocês, galera Não teve papo reto ontem, que foi segunda, né? E domingo também não teve vídeo, porque eu tive que ficar estudando aí, né? Cada um tem suas prioridades e tal, eu achei importante dar uma estudada Enfim, então fomos lá pra não ter vídeo ontem, papo reto, semana que vem então, né? Bom, hoje é terça-feira, eu vou fazer um crit opening aí da Caixa Nitro, muita gente tá me cobrando Eu não fiz até agora, os itens da Caixa já estão valendo menos, acho Eu tô aqui com o Pagode Falei, Pagode? Opa, e aí, pessoal? E tô aqui também com o Bruninho, falei, Bruninho? E aí, pessoal? Tá, eu só vou fazer um opening com ele, só pra mudar um pouco a vida Vamos lá, então, eu vou fazer um opening de 10 caixas Nitro 10 Nitrosa Então vamos lá, mano, sem enrolação Tô com 33 keys Eu tive que vender meu Heat Wave, muita gente pergunta pra pegar as keys, tá? Porque, né, tava acabando meu estoque Então vamos lá, hein? Tão confiando, Nakal? Eu acho que vem um Mantis Tem que vir um Mantis, cara, vamos lá Vamos começar, 10 caixas Nitro Se tu ganhar aquele item lá, misterioso Tu vai me botar no título do teu vídeo Abraço Tá bom, tá bom Tá bom, eu nunca vou ganhar um Mister Universe Tá, vamos lá Foi, já foi a primeira, velho Vamos lá Vamos ver no que vai vir Nossa, é uma emoção quando tá girando Nossa, eu faço dois Mister, cara Reflex Inverse Quase! Quase o BM, Bruninho Quase caiu o BM, cara Caiu embaixo, velho Caralho Tu quase acertou de prima, cara Nossa Nossa, vamos lá, hein? Olha, eu até fiquei empolgado porque caiu pertinho Ó, vamos lá Veio o Takumi Vector Nem vi direito o item Até que é bonitinho Eu acho o Vector bonitinho No breakout eu acho mais bonito até Então vamos lá Tá valendo a roxinha pelo menos o item Vamos lá, mais uma Começou no Vector Cara, antes quase caiu o BM, mano Que mentira Na primeira caixa ele é mais visto Esse aqui não passou nenhum BM Pelo jeito não vai vir nada Draco Mantis Mantis Ganhei o carro Fica pintado Não, não Fica pintado É pintado? Acho que é normal Pintado Branco Branco Mentira Mentira É sério? Não, não Sim É sério É sério Cara, é isso que tu queria? Sim, lógico Não, não A roda É branco, cara Mantis branco Olha isso Olha isso Ele é pintado de branco Chama a gente mais vezes Pra fazer os coitinhos Ô, mantis branco Olha isso, cara Ele é pintado Tipo, a parte branca Cara, ele deve valer um monte Eu não sei quanto que ele vale Mantis branco Caralho, empolguei Empolguei Mano, segunda caixa Eu vou chamar vocês mais vezes Agora que eu não ganhei a BM Agora que eu nunca mais ganhei a BM Acabou Agora que eu caguei Cara, que que é isso? Cadê o carro? Quando eu olhei eu pensei Não, não pode ser pintado Não, cara Não Finalmente Cadê o carro, velho? Não, eu tô achando maldito Calma, cadê o carrinho? Aqui Branco, cara Branco Ele deve valer um monte Eu não sei quanto que ele vale Mas depois eu vou olhar Qualquer coisa eu boto o preço dele aí na tela Porque, ah, tô empolgado Que fine de match Porque vamos outra caixa aqui Nossa, mas de segunda Cara, de segunda Carro pintado Vamos lá, vamos lá Tem mais dois Agora vai vir mais Draco, hein Nossa, se vir Draco pintada, cara Eu pulo da janela aqui Da minha casa Nossa, ó Passou o mystery Vamos lá Tá, veio o decalque bosta Do que tem ZSR Giangchi Giangchi Ah, não é tão feio, cara É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tá, é decalque bosta Não tem muito o que dizer, né Vamos lá Nossa, já tá valendo Acho que o carro pintado já vale mais que 10 keys Bem na realzinha Eu acho que vale mesmo Tenho que olhar depois Tenho que olhar depois Vamos lá Nossa, cara Duas Dois itens pintado Dois itens pintado, cara Vamos lá Já foi quatro caixas Já veio dois itens Meu Não tô acreditando Não tô acreditando Vamos lá Não, não Já valeu a pena, entendeu É hoje Já valeu a pena, cara Nossa, passou dois bm Ih, velho Vai vir bm Nossa, se vier bm Eu vou sair pulando Tá, decalque bosta Brincar com o Type S Eu nem tenho o Type S Ah, mobo Mobo Deixa eu ver Ah, esse decalque é feinho, hein Não achei bonito, não Tá, depois eu troco esses Esses ruins Vamos lá Já foi a metade Não Já tá muito valendo Calma aí, ó Roda pintada Mantis branco, cara Nossa, que mentira Tira, velho Vamos lá Vamos lá Nossa, eu me empolguei, velho Nossa Você vê a bm ainda, cara Isso vai ser o melhor crit open Já é, acho, o melhor crit open Nó K2 Tá, beleza Ganhei a K2 É, acho que é normal Nossa, cara K2 A roda é bonita A roda de gelo, tá ligado Nossa Nossa, falou isso um tempo Só semana passada Que tu queria essa roda Sim, essa roda é bonita Mas eu prefiro ainda a Draco As duas rodas são bonitas Vem, vem Vamos lá, velho Nossa, cara Esse é o melhor crit Acho que Cara, acho que o Mantis branco Tá valendo muito aqui Eu não tenho certeza Tomara que sim Tomara que sim, né Vamos lá, cara Vamos lá Quatro caixas Ó, já passou um monte de bm Nossa, essa caixa tem muito bm Eita, porra Tá Mantis Não Ah, beleza Beleza, hex face Passou o Mantis Foi no hex face É o nitrozinho Não sei se é pintado Ó, ó Achei que era pintado Ele é bonito, mano Ele é bonito Cara, esse crito Ele tá muito bom Ele é bonito, cara Eu achei que era pintado Hoje somos um retalho Eu me elegendo Ó, três caixinhas Vamos lá Vamos lá Última, última caixa Antepeno, última caixa Nossa, esse cara tá passando muito bem Mas não sei, velho Isso aqui é trauma Isso aqui é trauma Vamos lá Rex face de novo Nossa, o bm tava embaixo O bm ficou embaixo Ó, de novo o hex face Não sei assim que se fala Rex, tomate ser pintado Não também É padrão também Tenho dois deles Então vamos lá Mais duas caixinhas Cara O bm caiu duas vezes embaixo Não, o Mantis Branco, cara Isso aqui já tá valendo, cara Tô sentindo Não, não, o que é isso, velho Mantis Branco, cara Caguei no azar Eu caguei na sorte Quer dizer Caguei no azar Vamos lá Ó, eu criava Draco, velho Tá Da calc bosta Doctane, né É, pelo menos é doctane Deixa eu ver Buskill, é buskill Que é abelhinha Nossa, cara Que feio É pintado É pintado Tá, mesmo que é pintado Não vale nada Ô, mas que feio, sério Nossa, achei muito feio É de uma abelhinha Bom Última caixa O que vocês acham que vai querer? Fecha o olho? Tem que fechar o olho Draco pintada, velho Isso Ó, vou fechar o olho A bm lá Bm? Tá, vou fechar o olho, hein Dois, três e Foi Fechei o olho Vamos lá Tô escutando só o barulhinho É agora Vamos ver Vamos ver Ó, calma Caiu Olhei Ah, beleza Ganhei o Nitro Eu não vi como é que foi Certificado É o outro boost É o outro boost lá O Neo Terror Ah, tá muito valendo, cara Acabou, acabou É isso aqui É, vocês não conseguem ver, né Ou se dá pra fazer uma troca Nopes Acho que não, né Deixa eu ver Calma aí Takumi Do Não Não, acho que não dá Não dá Não dá, não dá Não dá pra fazer troca Nem dos itens ruim Acho que dá Eu ganhei menos Deixa eu ver Não, não dá É, não dá pra fazer troca Cara, não, não Mas calma aí Calma aí Mano Eu vou até olhar Quanto que tá valendo Namorado Vou olhar Quanto que tá valendo Mas é bonito o carrinho ali, velho É bonito, velho Esse carro eu não achei Tão bonito assim Mas pintado assim Branco, nossa É bom porque ele tem A mesma hitbox do Batman Tão falando E eu Eu sempre tive vontade De jogar o carro do Batman Eu vou ver quanto que vale ele Só um minuto Galera, eu acabei de olhar Tá valendo De 48 A 52 15 Gente Cara, eu gastei toda a sorte dele, velho Eu gastei toda a minha Caralho 50 keys, mano Meu Deus Não, esse foi o melhor Crit Open Ô, Burnin Esse aqui vale tipo Muito mais É o melhor arte plant do planeta Ô, que cagada, cara Ô, namorado Obrigadão aí pela participação Dei muita sorte Bah, eu não olhei a rodinha Quanto que vale Vou olhar Vou olhar a rodinha Vou olhar a rodinha Acabei de olhar a roda A roda vale 12x4 keys Nossa, tá valendo, ó Com esses dois itens Já tô com 52 keys aí, velho Nossa, cara Tô muito feliz, mano Melhor que o tio, viu Hoje tô feliz Valeu aí, pagode Valeu a pena esperar Pra abrir as caixas Valeu, valeu Olha, valeu a pena esperar, né Meu Deus Que cagada linda, cara Que cagada linda Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Esse mantis branco Vale o like, não vale? Ou não, né Se você ficou com raiva de mim Ficou com raiva Porque eu consegui me temor Às vezes eu fico, cara Tem cara que consegue temor Eu fico, meu Deus FDP sortudo Dessa vez eu caguei na sorte Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Caraca E é isso aí, mano Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Tu quer falar alguma coisa, hein? Alguém quer falar alguma coisa? 50 keys, velho Me dá uma key, velho Então é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui E eu fui